Hoje eu não quero compromisso Já combinei com a galera do meu time Vesti meu uniforme, afinei minha garganta Quando a gorduchinha estufar o barbante é gol De placa ou de pênalti, de pico ou de canela De testa ou de nariz, o importante é a galera feliz Gol O sombravante do meu time na banheira O bandeira ficou macando bobeira E ele entrou com bola e tudo e a cozida delirou O outro time reclamou No meio de campo o juiz apontou O jogo já estava pra acabar Apenas um minuto de agréscimo De repente lá na ponta, lançamento para a área Na cabeça do atacante E parou no ar Gol Apenas um minuto de agréscimo 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 Música Música Brasil Nosso frado é retumbante, a natureza nos fez fortes e gigantes, a liberdade me dá sentido, no mundo todo resplandece o nosso brilho. Música 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 Futebol, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, e nem jogador de futebol, e diga um olé, olé, e diga um gol, 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 gol. Quero ver a molecada praticar esporte, quero ver a molecada bem longe da morte, dinheiro e sorte, mudança de vida, pode crer que tamo junto nessa torcida, uniformizada, agitando a massa, abaixa a violência, levanta a taça, não importa a camisa, joga e por amor, também quero ganhar dinheiro igual jogador. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, e diga um jogador de futebol, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, e nem jogador de futebol, e diga um olé, olé, e diga um olé, olé, e diga um gol, 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 gol. Cantando e jogando, não tamo sozinho, partindo pra cima deles que nem um rompinho, e se roubado do time aqui na zona sul, ei, juiz. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, e diga um jogador de Go, 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 go Simbora meu povo, simbora meu povo Samprazete, o frete, um batuque no jogo O juiz apinta, DJ Um que risca O samba e o rap balançando a pista Os mano, as mina, os tio, a tia Tudo na torcida, joga a mão pra cima Zum, 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 zum Samprazete, o frete, um batuque DJ Um Vila Pazzini, é desse jeito He he, magabondo, muito esperto Falando de música E futebol É bola na rede É gol Falando de música E futebol É bola na rede É gol É gol Diga Diga, mas diga Diga, mas diga meu amor Diga que a felicidade já chegou Já chegou Diga que a felicidade já chegou Como um acorde de sol É bola na rede É gol É gol É gol É gol Falando de música É gol É gol É gol Diga que a felicidade já chegou É gol É gol É gol É gol Oh, 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 oh Nosso frado é retumbante A natureza nos fez fortes e gigantes A liberdade me dá sentido No mundo todo resplandece o nosso brilho